Olá pessoal, graças e paz! Como vão vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na bênção de Deus? Hoje eu quero trazer uma palavra especial para o seu coração e gostaria que você, antes de tudo, compartilhasse aí, colocasse seu dedinho aí embaixo e compartilhasse essa mensagem com seus amigos nas redes sociais e se inscrevesse no canal, você que ainda não se inscreveu, você que não é parceiro ainda do canal Palavra Revelada, do Pastor Everaldo Portugal. Eu gostaria que você fizesse isso, divulgasse aí com seus amigos, compartilhasse e se inscrevesse no canal. Também é interessante que você clique no sininho, né, para que as notificações cheguem até você, no seu celular. Certo? Vamos então a esta palavra, nesta manhã. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque há algo muito importante de Deus para você no dia de hoje. A palavra que eu vou trazer nesta manhã, hoje, é interessante, que está registrada em Mateus capítulo 20, no versículo 17 em diante. O título dessa mensagem é o pedido dos filhos de Zebedeu. No versículo 22, Jesus, porém, respondendo, disse, Não sabeis o que pedisse? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos. E diz-lhes ele, Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu pai o tem preparado. Interessante, nesta palavra que eu vejo, quando Jesus está indo em direção a Jerusalém, já preparando o psicológico dos seus discípulos, concernente à morte dele, ao cumprimento do que ele estava ali para fazer, a mãe dos filhos de Zebedeu faz um pedido especial a Jesus. Fala com Jesus que, se Jesus porventura poderia colocar um à direita e outro à esquerda de Jesus lá no reino dos céus, ou seja, lá no trono, lá na glória, onde Jesus estava indo. Porém, ela tinha dez filhos. Não tinha como ela, entre os dez, pedir que dois dos seus dez filhos tivessem um lugar privilegiado, privilegiado, lá no trono de Deus. E Jesus, respondendo a ela, diz, Olha, tem condição deles beberem um cálice que eu vou beber agora? No caso, eu vou morrer. Tem condição deles serem batizados no batismo que eu fui batizado? E eles disseram, sim, tem, tem sim. Tranquilo, Senhor. E ele disse, olha, ser batizado, vou beber o cálice, tudo bem. Agora, assentar-se uma à direita e outra à esquerda, isso não convém a mim, porque isso aí é meu pai, e está preparado para aqueles que ele escolheu. Jesus quis dizer o seguinte, bom, se vocês fazem parte daqueles que o Senhor Deus, meu pai, escolheu, então tudo bem, só que isso só vai acontecer no grande dia, no dia em que acontecer o grande juízo final, depois ainda do arrebatamento da igreja. Não que eles não poderiam ter o privilégio de assentar-se lá junto com o Senhor Jesus na glória, não. Mas que isso não era para agora, isso era para mais tarde, isso era para quando cumprisse tudo, depois ainda do arrebatamento da igreja. O pedido da mãe dos filhos de Zé Bedeu foi um pedido especial para os dois. Ela esqueceu dos demais e queria que aqueles dois tivessem um privilégio a mais. Então a gente observa mais à frente, no versículo 24, diz assim, E quando os dez ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, Bem sabês que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo, bem como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus quis dar um exemplo. Esse privilégio aí é para todo aquele que o Senhor Deus, meu Pai, escolher ou escolheu. Esses que vão ter esse privilégio são aqueles que servirem a Ele. Não é só para um, não é só para dois dos dez, não é só para uma pessoa, mas para todo aquele que o Pai escolheu. Então o grande detalhe que eu vejo nessa palavra é que Deus já determinou e Deus já escolheu você. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A palavra de Deus diz. Então quando nós estamos buscando a palavra de Deus, buscando o conhecimento do Evangelho, tentando conhecer mais de Deus, nós fazemos jus ao chamado, fazemos jus à escolha. Deus já nos escolheu e nós então estamos fazendo jus a essa escolha. Estamos nos esforçando para entrar no reino dos céus, porque o reino dos céus, segundo a palavra de Deus, é tomado à força. Muitas pessoas dizem assim, ah, mas eu quero ser cristão um dia, mas eu espero Deus me chamar, eu espero o Senhor me chamar. Enquanto Ele não me chamar, eu não vou tomar uma posição. Na verdade não, Ele já chamou você, Ele já escolheu. Cabe agora a você fazer jus à escolha que Ele fez. Ele escolheu você, porém você agora precisa querer ser escolhido. Só para você entender, eu posso chamar alguém para cultivar aqui na roça, na lavoura. Mas esse alguém precisa querer fazer isso. Um detalhe interessante é que quando Deus escolhe a gente, Ele também quer que nós o escolhemos, porque a vontade de Deus funciona dentro da nossa vontade. Deus não faz nada sem que nós não venhamos ter desejo que aquilo aconteça. Tem pessoas que falam assim, ah, uma vez aceitou o Senhor Jesus, está com o nome escrito no livro da vida e tal, então pode se desviar de qualquer coisa, porque Deus vai chamar e a pessoa vai ter. Nós precisamos estar dentro da vontade de Deus. Podemos ser tragados a qualquer momento, e nesse momento que formos tragados, pela morte, e nesse momento a gente está desviado, afastado do Evangelho, afastado de Cristo e tal. Dando uma chuvinha aí, fez barulho aí no pé de manga. O que eu quero que você aprenda no dia de hoje é que esse privilégio de assentar ao lado de Deus, ao lado de Cristo, Jesus, lá no seu trono, Jesus disse que o Pai havia escolhido o povo dEle para fazer isso. Então nós vamos ter esse privilégio de estar junto com o Senhor Jesus lá na glória. Em Apocalipse fala que a gente vai ter um grande privilégio de poder ceiar com o Senhor. É muito gostoso a gente poder fazer parte desse povo da promessa, esse povo escolhido, né? Enxertados na videira. Então nós somos enxertados na videira, somos um povo gentil, que temos o privilégio de poder também herdar a salvação através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Deus quer mudar a sua história? Depende de você fazer jus ao chamado. Depende de você querer. Quando você quer, tudo pode acontecer. Tá bom? Um grande abraço. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. e nós vamos então encerrar por aqui, porque está chovendo e nós não podemos continuar gravando esse vídeo. Fique na paz. Um grande abraço. Glória.